Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Viva a Deyssa! Viva! Agora eu quero falar em nome de todos os alunos Em primeiro lugar, agradecer a todos os colaboradores Para que esse recital ficasse essa maravilha que foi hoje E especialmente pra família da Valécia O Gilson A Letícia E o Leonardo Porque eles abrem mão de muita coisa Pra ficar junto com a gente E dar a mãe deles um pouquinho pra nós Valécia Deus nos permite um pouco de trevas Para podermos descobrir a beleza da luz E é através da dor que a vida nos ensina As mais sublimes lições e o crescimento espiritual Se soubéssemos o que o amanhã nos reserva Não precisaríamos dos nossos sonhos, esperanças e planos O futuro é um mistério O amanhã uma pergunta sem resposta Um novo desafio para enfrentar Uma nova aventura para ousar Mas o hoje O presente é que temos que curtir Porque ele tem a duração do instante que passa Queremos agradecer toda a sua dedicação Seu amor e sua amizade por cada aluno Desejamos de coração Que todos os seus amanhãs Só tragam satisfações e sucesso E que seus dias sejam brilhantes Como o brilho que sai do seu olhar Aplausos Aplausos Galeto, quer falar alguma coisinha? Galeto Vocês estão gostando? Uma salva de palmas para a Valesca Ela merece E nós estamos fazendo aqui Exercitar o nosso prazer O nosso amor pela música Todos nós temos a música no coração A música ela transmite emoções Ela fala de protesto, de guerra Mostra nossas vidas, nossos sentimentos E tudo isso aqui hoje É inspirado no trabalho, na dedicação dela Então eu gostaria de convidar Luciano no piano Silas no saxofone Todo mundo aqui E queria que vocês nos ajudassem Na voz de Rafaela Eu gostaria que Fosse tocado, fosse cantada por todo mundo Uma música que traduz Na visão do Tom Jobim A importância e a beleza De uma mulher Que vive e que ama pela música E nós somos gratos a você por isso Vai tua vida Teu caminho é de paz E amor A sua vida É uma linda canção De amor Abre teus braços e canta A última esperança A esperança Divina De amar em paz Dorme o Senhor Dorme o Senhor Em Deus Uma canção regular, uma cintura a cantar, uma cintura a cantar, a sorrir, a cantar, a mentir, a beleza, a paz. Amar sem mentir, nem sofrer, desistir a verdade, verdade que lhe viveu. Se todos fossem no mundo iguais a você, desistir a verdade, verdade que ninguém tem. Se todos fossem no mundo iguais a você. Sem palavras, né gente? Sem palavras. Muito obrigada, muito obrigada.